A gente acabou de finalizar um evento aqui no Vila das Estações e assim, a gente ficou tudo perfeito, foi tudo tão lindo, mais do que a gente esperava, tudo estava ótimo, os convidados elogiaram bastante, a comida foi importada, as unidas e recomendo super fechar aqui o evento em Vila das Estações, porque a gente não tem nada para falar, né amor? Com certeza, ó, venham, Marcelo parabéns, Cris parabéns, toda a equipe do Vila das Estações, meu, perfeito, desde o primeiro dia, fechamos há quase um ano atrás e tudo maravilhoso, tudo perfeito, super recomendo, ó, é sensacional, sem falhas nenhuma. O atendimento do pessoal é ótimo, desde o comercial, até tudo ficar pronto, a gente já não tem nada para falar, né? Os convidados elogiaram super, o lugar é lindo, o lugar assim, é desgumbrante. Vem para o Vila das Estações, galera, não vão se arrepender de jeito nenhum, não é amor? É. Um beijo. Vem pra cá, gente. Beijo.